Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piruai Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aí? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Que não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa piruai Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aí? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Que não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, o que eu não faço com você O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada, o que eu não faço com você